Meu povo, vamos agora entrar naquele tradicional de bate-pronto, onde eu faço uma pergunta, cito uma frase e o Erandir responde com aquilo que vem no seu coração. Beleza? Roda a vinheta. Erandir, começando agora de bate-pronto, um técnico. Um técnico. Começo de tudo, Ferdinando Teixeira. Ferdinando Teixeira. Isso quando tu era atleta. E você se espelha nele para de repente se tornar um técnico? Ou tem algum outro que seja uma referência para você? Eu aprendi muito com muitos treinadores, né? Acho que cada treinador que eu trabalhei eu aprendi um pouco deles e isso na minha carreira vai me ajudar muito. Pegando um pouco de cada, né? Você saber conduzir um grupo de jogadores é difícil, né? Então assim, eu peguei um pedaço de cada, tenho anotado na cabeça, no papel, para que eu não possa fazer muitas coisas que os treinadores fazem, né? E eu como joguei, eu sei o que o jogador gosta e eu sei o que ele não gosta. Sei que o jogador reclama muito. Então assim, a gente vê muitos treinadores, né? Treinadores bons. Dorival Junho, para mim, foi um cara taticamente que aprendi muito com ele quando ele esteve aqui no Fortaleza. Então assim, são coisas que eu vou levar para a minha carreira. Um jogo especial. Um jogo especial? O meu gol no Clássico contra o Ceará. 2005. 2005. Fora da área, cara. 2005. Porque era o meu sonho um dia fazer um gol no Clássico e realizei. Então é um jogo e automaticamente é um gol memorável também, né? Já é um gol memorável. Um ídolo no esporte, cara. Um ídolo no esporte. E aí, em geral, não obrigatoriamente futebol, você pode pensar em um ídolo de uma forma, alguém que você olha assim e fala, caramba, esse cara aqui é o meu ídolo. Tem muitos, né? Eu acho que tem muitos caras que eu gostava de ver jogar, sabe? O Vapeto, que eu gostava muito da característica dele de jogar, mas para mim foi o Romário. Monstro, né? É. Monstro. Foi a minha Copa de 94 que... É, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então para mim também essa... Foi o Romário que foi aquela Copa de 94 que o Galvão Bueno garrava lá, vai Romário. Foi demais, ele foi espetacular. Comecei em 93, aquele jogo contra o Uruguai que o homem arrebentou em 94 e tal. Um parceiro dentro de campo, aquele que se fala, bicho, esse aqui é a minha cara metade, minha alma gêmea dentro de campo. Eu gostava muito do Dud, né? Legal. O Dud era um cara que marcava muito, né? Um cara que deixava bem à vontade, né? Se ele marcava, eu tinha que jogar. Então era um cara... Mas teve o Angelinho também que a gente ficou cinco anos na concentração, todo jogo era ele. Então a gente viveu muito isso aí, né? Como é que é separado essa história dos quartos, né? Na concentração. A gente ficava em dois, né? Ficava sempre eu e o Angelinho. Mas por que vocês dois? Por escolha ou por opção? Já vem de cima pra baixo? É, vem a relação, né? Com quem você concentra. Mas como a gente era mais próximo, né? O Dud era do Chiquinho, né? Que era de Limoeira, aquela corra toda. E eu ficava com o Angelinho, porque a gente era parceiro de Zaga, aquela corra toda. E se dava muito bem. Então, a hora de um dormir, o outro ia dormir. Então ficava... Ficou legal, assim. Legal. Eu costumo dizer que o cara, quando para de jogar, não para de sonhar. Um sonho para o Erandir. Um sonho? Um sonho. Qual o teu sonho hoje ainda? Eu sei que você realizou vários já, mas qual ainda falta realizar? Ontem eu fui no jogo do Fortaleza, né? Vendo o treinador do Fortaleza lá, o... Vívida. E acabei dizendo assim, meu sonho é um dia estar ali, no meio do campo. Poxa, cara. Em uma final aí do campeonato brasileiro, Libertadores. Que legal. E vou chegar lá, porque eu acho que vou trabalhar para isso. E graças a Deus, onde eu coloquei meus pés, Deus tem me abençoado. E espero que continue assim. Que legal. Meu irmão, muito obrigado pela tua participação no Maestros da Bola. Uma satisfação gigante receber um cara com uma história maravilhosa no nosso esporte. Muito obrigado de verdade. E as portas do maestro estão abertas, escancaradas. Se precisou, dá um grito e entra. Pode vir à vontade, tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço pelo momento aqui. É um momento de contar um pouco da minha história. Agradeço a vocês. Também queria agradecer a minha família, né? Que foi a base de tudo. Meu pai, minha mãe, que sempre me incentivou. Meu pai, muitas das vezes, deixava de comer para me dar o dinheiro para eu não vir de bicicleta, vir de ônibus. A minha esposa, que há 20 anos convivo com ela. Que maravilha. A pessoa que sempre me ajudou. Meus filhos, Sara, Rebeca e Ezequiel. E eu acho que, para todo mundo, a base da família é importante, né? E a base, desde o começo, das minhas irmãs, meus irmãos, a minha família sempre foi muito importante para mim. Meu amigo, muito obrigado por essa mensagem, tá? Não estava programado, né? Ela foi uma mensagem maravilhosa, de verdade. Muito obrigado. Valeu, meu povo. Muito obrigado. Agora sim, fechamos o nosso bate-papo com o Erandi. Você acompanhou, no primeiro episódio, uma parte da sua história. Neste segundo episódio, o restante do que a gente pôde trazer para vocês, tá? Obrigado pela tua audiência. E você espalha em todos os lugares que Maestros da Bola é o melhor e maior acervo dos cearenses no esporte e do esporte cearense. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.